Música Sempre que nós chegamos em alguma cidade, nós procuramos a Secretaria de Turismo Local. E normalmente eles têm um mapa bem específico da região. Isso nos ajuda demais. A AXAMS tem aproximadamente 6 mil habitantes. Ela fica a 10 quilômetros de Innsbruck e é muito fácil de chegar até aqui. Nós viemos de transporte público, como vocês viram, e a cidade é muito bonita. Ela tem toda uma estrutura de cidade mesmo, com mercados, centros comerciais, toda a parte também administrativa e uma igreja muito linda em estilo gótico, dedicada a São João Batista. Música Então, como acontece em várias dessas cidades, não importa o tamanho, sempre houveram mortos de guerra nessas regiões. E eles se recordam disso. E são recordados os mortos na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial e também na Batalha Napoleônica, quando Napoleão invadiu a região aqui por volta de 1809. E aí tem toda aquela história de Andreas Hofer, que foi um bravo guerreiro tirolês, que resistiu durante muito tempo a essa invasão napoleônica. Ele conseguiu segurar ali o Napoleão. Música Aqui temos a nossa primeira carta de escolhas, por ao menos seis caminhos. A quilometragem aqui de trilhas é excepcional. Praticamente em uma vida você não vai conseguir fazer. Então, todas essas cidadezinhas próximas a Innsbruck, tem a sua aura fazendeira. Seja na produção de leite, ou então agrícola. Vale ressaltar também a variedade de ervas que tem aqui nesse local. Isso é uma diferenciação aí, é uma qualidade muito especial para o leite do tirol. Todo esse passo não é apenas grama, são várias ervas que temos aqui. Vale dizer também que a qualidade da água é gigantesca. Não apenas para nós, mas para os animais, para as plantas. A gente tem que ter muita força. E força de vontade também, porque estamos só começando. E normalmente o começo é mais difícil, né, Elisa? É, normalmente sim. No meio do caminho, nós vamos encontrando algumas bifurcações. E algumas dessas indicações têm uns pontinhos vermelhos, que mostram que esse caminho é um caminho bem difícil. Então, nós temos que ficar atentos para essas indicações de intensidade e também de tempo. O que os austríacos chamam de fácil ou moderado é bem pesadinho. Há também algumas indicações de animais que frequentam aqui essa região. Nesse caso aqui, há falcões na área. A Elisa, quando nós começamos a fazer as caminhadas aí ano passado, ela era bem medrosa. Hoje já viu ali o anúncio de um falcão por aí, tá nem aí. Mas é isso, só estando na mata, né Elisa? Para a gente sentir o quanto a natureza é benevolente com a gente. Nós temos que respeitar a natureza. Exatamente, nós estamos no local deles, né? Nós já vimos alguns animais, já vimos até animais de grande porte. Na Itália? Na Itália. Por enquanto, nem um urso. Ainda bem, o urso, por enquanto, fica assim. Além desse fato que eu mencionei, a Elisa tinha um pouco de medo da floresta, um pouco de medo de entrar nesses caminhos. A pessoa acaba mudando quando ela descobre as maravilhas. Isso aqui traz muito retorno. Faz a gente pensar, faz a gente refletir tantas coisas, só estando no meio do mato, no meio da natureza, algum lado aí do nosso cérebro que só trabalha em contato com toda essa beleza. Então, lógico, que vale muito a pena. Junge, de novo, né? Então, acho que são gambás novos. Então, na verdade, eles são texugos. São animais com as pernas bem curtinhas, são carnívoros. Na verdade, o que eles querem dizer é assim, olha, tem uma mãe brava por aí. Vai mexer com esses bichinhos, que depois a mãe vem, ó. Tem que encontrar um texugo por aí, Elisa? Nem pensar, nossa. Você falou que eu sou uma brava caminhante, mas nem tanto. Nós estávamos passando por essa... Por essa área mais fechada e tem uma casa. Uma casa bem diferente. É um disco voador, praticamente. Um disco voador tiroles. Exatamente. E acho que foi bem trabalhoso de fazer essa casa aí, não sei não. Como será que deve ser pra entrar lá? Não sei, né? Tem essa escada pra entrar, ele deve puxar. E a escada como uma espécie solar, hein? Tem captação de energia solar até, gente. Eu gostei dessa casa. No começo você achou estranho, agora já tá... Agora eu tô pedindo pra me convidarem. Esse barulhinho de água, aqui, toda essa natureza, não é que não é mal, né? Passar uma temporada aí. Nada mal. Por que não, né? Será que tem no Airbnb? Booking? Como será? Hoje em dia tem de tudo, gente. Nós estávamos lá do outro lado. E não tem como você atravessar, cruzar o vale. Então, nós fizemos toda a volta. E estamos voltando aqui por esse lado. Um caminho muito gostoso. E lá ao fundo, o nosso destino é Grisens. Nós entramos já no trato urbano, aqui em Grisens. Cidade de apenas 1.416 habitantes. Então, acho que todo mundo se conhece aqui, provavelmente. E é legal também, nós entrarmos já no trato urbano, onde podemos observar um pouco da arquitetura, um pouco da alma local aqui. E aí E aí E aí E aí Bem no momento que nós encerramos o nosso passeio, nós já abrigamos o ônibus, já tivemos sorte, é isso aí. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Feel it up! Tchau!